Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o gurizada pra mais um episódio na série em busca dos dogs gurizada Mas não é esse dogs aqui gurizada, o dogs que a gente tenta pegar tem que vir na cesta básica Que não depende da sua habilidade e sim da sorte galera Então mais uma vez eu vou colocar aqui o EV, cesta básica e vant de resposta Pra gente conseguir pegar umas assistências com os dois aqui E conseguir pegar mais carpecs durante a partida, beleza? Semana passada eu não me lembro do que a gente jogou Acho que foi de... de SCAR velho, o que a gente pode jogar hoje Aí eu vou colocar na classe de type aqui Porta munição e estoque E vou colocar o engenheiro pra galera que me pergunta como que faz pra me mudar o carpec depois que ele cai Tu tem que estar usando o engenheiro aqui que você consegue mudar o que veio no seu carpec, beleza? Tá tudo certo, streak certo também Então vou dar um corte quando achar a partida Eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada pela primeira vez Trazendo um mapa de DLC aqui Galera, eu me esqueci que as DLC estavam ativas Eu não costumo deixar ativada porque fica mais ruim de achar a sala Mas achou aí no mapa de... Dig, sei lá como é que se fala Esse mapa aqui é remasterização de algum COD antigo Eu não sei o mapa específico Acho que é do COD 4, não sei Mas é um mapa bem bacana que eu não sou mu Eu não sei muito jogar, tá galera? Eu nunca parei pra jogar nesse mapa E tem um vagabundo camperando aqui Ih, morre meu Deus Matei, morri Cara Como eu não conheço os mapas, então pode ser que eu me arrebente aqui, cara Mas vamos ver o que a gente consegue arrumar Ah, eu acho que esse mapa aqui é do COD 5, galera Se eu não me engano é do COD 5, véi Só que é muito diferente do COD 5 isso aqui Eu só me lembrei que é do... opa Que é do COD 5 por causa que tem essas entradinhas aqui que eu me lembro Talvez ainda hoje esteja em COD 5 no canal, galera Eu ainda tenho que ir lá gravar Só que eu não sei se vai ter E bateu a porta Porque... não sei se vai achar a sala Opa, ó o cara aqui Matei Olha, tá dando umas legadas, monstra Por isso que eu desativo a DLC Olha, tem dois Nossa, morri, véi Isso que é foda Eu não conheço os mapas É tenso Mas ele funciona diferente no COD 5, véi Isso é maluco Tem um cara de gosto por aqui Cadê ele, tio? Porra, faltava um kill, mano Eu morri, véi Não, véi Vamos lá, vamos ver o que eu vou pegar agora Cadê esse cara? Opa, ele tá por aqui Nossa, funciona muito diferente do COD 5 Vocês não tem noção O COD 5 é muito mais fácil De se jogar nesse mapa Matei Tem um vagabundo aqui também Cadê ele? O nosso time está perdendo, cara Como sempre Eu vou começar a trazer gameplay dos mapas da DLC, galera Até que tá achando uma sala mais fácil dessa vez Opa Mas vocês estão vendo que dá uns lagzinho? É foda Porque daí a conexão tem que ficar... Pior Olha o cara campeirando aqui Esse aqui é burro, hein, tio? Peguei o primeiro car package Vamos lá, galera Torçam pra mim, galera Primeiro car package aqui Vamos esperar por aqui Like a voz Os caras vão vir aqui que eu tô ligado Já foi pro saco Vamos ver se a gente consegue pegar mais outro Não, mata não Veio o DXR Vamos trocar Aperta duas vezes quadrado Mudou Dragon Fire Cara, agora você aprendeu como é que muda, né, galera? Você que não sabia Só apertar duas vezes quadrado ali usando O engenheiro Vamos matar esse carca do lag, velho Além de eu errar todos os tiros também, né? Mas deu umas lagadas monstras quando tava na minha frente Vai, vamos pegar mais um Não vou nem usar o Dragon Fire Tem um cara aqui Ela foi pro saco Eu não sou muito fã de jogar com a Type, tá? Galera, mas Ela é uma arma boa E eu vou morrer pra esse cara de novo, velho Agora eu morri nas costas, cara Tinha dois lá, velho Eu tô 14 barra 4, mas eu tô morrendo de noob Isso aí é tudo por não conhecer o mapa, galera Tudo por não conhecer o mapita maroto Mas vamos pegar mais um aqui Já tem um vagabundo lá Olha lá ele paradão lá Já foi pro saco E tá dando umas lagadas tenebrosas Acho que vocês vão conseguir perceber Essas lagadas aí que tá dando Porque não é poquito não, cara E falta um kill pro nosso Car Package E pegamos nosso Car Package Vamos tocar aqui mesmo no respawn deles Vamos tocar o Antivant Eita, o Antivant Aí E vamos pegar os caras por aqui Opa Olha o cara lá Tá de sniper Vai, Car Package, cai lá Olha o Car Package Os caras omitam tudo aqui, velho Tem um cara aqui Aí Cadê, cai, cadê Sentinela Vamos mudar Vamos mudar Stealth Shoppa, moleque Tá vindo bastante coisa boa Caramba, esse Car Package Mas vamos pegar mais um Falta dois kills Pra fechar com chave de ouro Cadê os caras? Opa Tem um amiguinho aqui Nossa, matei Foge Foge Já pegamos mais um Ai, não Eu toquei no respaldo dos caras E o cara me matou Caramba, onde é que eu toquei? Lá pro outro lado Vai, corre Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Ver o que vai vir Tem meu amiguinho Vai roubar meu Car Package ali, cara Aí, matou o cara Sai, cara Sai 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 Bom, galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito para a divulgação do vídeo do canal E me diga se vocês querem que eu traga Mais gameplay desses mapas aí De DLC Que eu acho que muitos de vocês também não conhecem, né, velho Além de eu trazer pouco no canal Muitos não tem, né Vamos matar a Fanoquil Fanoquil é nossa Fanoquil é nossa Fanoquil é nossa Opa 28 barra 5, cara Tava dando uns lag Mas eu vou tentar trazer o mapa aí Acho que vai ser bem bacana Eu trazer novos mapas pra vocês verem Até pra variar um pouco, né, cara Eu vou ficar na mesma coisa sempre aqui no BO2 Então era isso Lembrando que depois deixa o like, galera Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal E me marque Meus Facebooks estão sempre aqui na descrição Pra vocês adicionarem Junto com as outras redes sociais Beleza Então agora sim Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui